Tirar selfies é a mania nacional da Índia. Acho que não só lá, não é? Mas só que muita gente da Índia se arrisca para conseguir fotos mais emocionantes. E muitos acidentes foram registrados nos últimos anos. Por causa disso, o governo de uma província indiana proibiu as selfies em pontos turísticos da região. Vejam agora detalhes. Selfies Em um dos países mais populosos do mundo, tirar fotografias com aparelhos celulares é uma mania incontrolável. Só que nem todas as selfies são engraçadas e inofensivas como estas. Autoridades do distrito de Dang proibiram fotos de selfies em pontos turísticos da região para evitar acidentes. De acordo com o The Times of Índia, o país foi responsável por metade das mortes causadas por acidentes durante selfies entre 2011 e 2017. Apesar da regra ser de segurança e fazer sentido diante da liderança do país em acidentes por selfies, muitos criticaram a decisão, alegando que não faz sentido penalizar as pessoas por uma foto com amigos. Resta saber se a proibição vai ser obedecida ou encarada como mais um desafio pelos caçadores de emoção com telefones nas mãos. O excêntrico bilionário Elon Musk ganhou uma homenagem, aliás, perdão, ganhou uma homenagem pelo aniversário de 50 anos bem ao estilo dele. Uma estátua de bronze quase em tamanho natural. A escultura foi instalada em uma calçada de Nova York, mas logo, logo, deve sair de lá. Vejam detalhes. Um dos empresários mais famosos e ricos do mundo, Elon Musk ganhou uma estátua de 2 metros de altura em comemoração ao aniversário de 50 anos, celebrado na segunda-feira. Localizada em Manhattan, em Nova York, a lembrancinha de bronze é um presente da Public.com, um aplicativo de investimentos. Não se sabe ao certo o motivo da empresa ter decidido homenagear o CEO da SpaceX e da Tesla Motors com a escultura, mas no Twitter a empresa disse que também produziu miniaturas da estátua e que a versão maior da imagem está relacionada à grande ambição e ao ego de Musk. Em um tweet, a Public.com informou que vai leiloar a estátua. O anúncio que está no eBay já tem um lance inicial de 2.550 dólares, aproximadamente 12.600 reais. .